Muito bem, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula do Aliceste TV. A nossa turma é a turminha do GU e hoje a nossa aula é a aula de português. Vocês já nos conhecem, né? Mas a gente vai relembrar, pode ser alguém assistindo a gente pela primeira vez. O meu nome é Clarence. E o meu nome é Vitor. O que vamos ver, o que vamos aprender na aula de hoje, né? Hoje vamos aprender um pouquinho de sílabas complexas. E os materiais para a aula de hoje é lápis escrever, borracha, apontador e também o caderno, certo? E lembrando de colocarem a data, todo mundo deve ser colocado, certo? Oi, Davi, você quer falar alguma coisa? Eu quero fazer o MyTunes. Você quer fazer o MyTunes? Todo mundo fecha o olhos. Vamos lá, porque eu tô acompanhando o Davi, gente. E agora respira profundamente. Agora pode abrir os olhos. E agora eu vou se esticar. Agora eu vou se alongar mesmo. Agora eu vou se alongar mesmo. Não pode abaixar os braços. Mais algum movimento ou já terminou? Já terminou. Tá bom, então. Foi longuinho, né? Foi, foi longo. Eu gostei. Foi longo, certo. Tá bom? Muito obrigada, viu? Tá, vamos lá. Davi já terminou o MyTunes de hoje. A gente deu uma bela respirada, demos uma bela alongada. Estamos prontos para começar a aula. Muito bem. Então, pessoal, vamos agora relembrar. Pediu na última matéria desse conteúdo de português. Na última aula de português, nós tivemos a aula com ditado com sílabas complexas, né? Quem teve aqui presente na aula, o Vitor falava uma palavra e eles tinham que escrever. E muitas dessas palavras tinham sílabas que eram complicadas, que eram complexas, né? E hoje a gente vai continuar aprendendo outras sílabas complexas. Vamos ver aí um quadro de sílabas complexas. E vamos também aprender palavras que tenham essas sílabas, certo? Então, o Gui me está dizendo o seguinte. Oi, pessoal. Hoje vamos continuar estudando as sílabas complexas. E vocês sabem saber que elas têm esse nome? Ou quais são elas? Alguém sabe me dizer que elas são complexas? Alguém não, né? O Davi é verdade. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então me fala, Davi, por que ela tem esse nome? Porque ela tem três letras. Ah, porque ela tem três letras, isso mesmo. Geralmente as sílabas, né, Davi e Bernardo? Ela tem somente duas, né? Tipo, é uma consoante e uma vogal. Ou uma vogal e uma consoante, né? Essa aí, no caso, tem três declinhas, por isso que elas são mais complexas. Temos aqui a Alie dizendo pra gente, ó. Eu aprendi com a Galha que na nossa língua, que é a língua portuguesa, né? Tem dois tipos de sílabas. São elas, as simples e as complexas. As simples são formadas por uma consoante e uma vogal, como eu falei de falar. E as complexas podem apresentar formações diferentes, tendo duas consoantes e uma vogal, ou uma consoante, duas vogais, entre outros formatos. Certo? Então, agora vamos lá pra nossa atividade de sílabas complexas. Como a gente viu anteriormente, é super tranquilo. Eu vou chamar um de cada vez e aí vocês vão terem embaralhados aqui, né? Vai ser embaralhado e vai aparecer a sílaba que vocês vão ter que apresentar uma palavra. E depois a gente vai copiar no nosso caderno, tá bom? Eu vou colocar as palavrinhas aqui do lado e vocês vão copiar e colocar no caderno e anotar as palavrinhas. E aí, se for surgindo mais algumas, vocês podem também me dar dicas de outras palavrinhas que vocês pensaram no momento. Então, vamos girar pra ver qual vai ser a sílaba que vai sair. Vou começar com o Bernardo. Pode ser, Bernardo? B-L. B-L. Deixa eu virar esse B-L aqui e ver o som que o B-L faz com outras vogais. Você sabe ler esse som pra mim, Bernardo? Não, ainda não aprendi totalmente assim. Tá bom. Então, vamos conhecer. O B-L, Bernardo, com A, faz B-L. O B-L-E faz B-L-E. O B-L-I faz B-L-I. O B-L-O faz B-L-O. Acho que é. B-L-B-L-E, B-L-O-B-L. Exatamente. Isso aí. Muito bem. E agora o desafio. O B-L. Agora o desafio. Você consegue pensar em alguma palavra que tenha essas sílabas aí? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá, mas deixa o Bernardo, peraí, deixa o Bernardo tentar pensar em uma. Tá certinho. Deixa o Bernardo pensar. Depois você fala, tá? Mas deixa o bloco pra mim, o povo. O bloco é aqui. Não tô ganhando. Tá bom. Consegue, Bernardo, pensar além do bloco em alguma outra? Blá, 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 blá. Tá, blá, blá, blá. Vou te dar uma dica. O que eu tô usando aqui é uma... Não. 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 Como é que chama essa peça de roupa? Oi, entendi. Como é que é o nome dessa peça de roupa que eu tô usando? Tem algo nessas sílabas aqui, ó. Essa última aqui, ó. Camiseta. Tem um outro nome, além de camiseta. Você sabe da linha? Camisa, né? Camisa. Não, tem esse som aqui, ó. Esse último som aqui, ó, do blue. Blusa. 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 Blusa tem B-L-U, tá vendo só? A gente nem percebe. Eu vou anotar aqui. Blusa. Exatamente. Vou anotar aqui do lado a palavra bloco que o Davi me disse e a palavra B que você me disse também. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Quero que vocês anotem no caderno também, tá? O pessoal aí de casa também pode anotar. Bloco e blusa, certo? Vamos colocar essas duas aí. Coloca no caderninho de vocês aí. E o pessoal de casa, se conseguir pensar em alguma outra palavrinha, pode anotar no caderno também, tá? O pessoal que conseguiu pensar em bloco e blusa, mas tem várias outras que agora a gente às vezes não consegue pensar, mas ao longo da atividade a gente vai lembrando de algumas outras palavras, né? Ô professora. Oi. Eu saí de uma sala, daí eu prometi pra eles que eles iam me ver nos vídeos, daí eu quero falar com eles. Eu prometi pro pessoal da sua turma e eles iam te ver, né? É isso. Agora você quer dar um recado pra eles, é isso? Sim. Pode dar um recado, vai lá. Gente, muito obrigada por me dar muita atenção, tá? Eu gosto muito de vocês também. Tchau. Que lindo. Eles vão ficar felizes em ouvir isso, Bernardo. Bom. Era uma turma muito importante pra você? Sim. Ah, é legal. A gente sempre faz muitas amizades no período da escola, no período que a gente tá estudando, tá aprendendo, né? A gente leva as pessoas pra vida toda da gente. Muito bem. Terminando de copiar, me avisem pra ele poder ir pra próxima sílaba, tá bom? Eu sei. Eu sei. Eu sei. A gente vai pra próxima sílaba agora e aí eu vou chamar você, tá, Bernardo? Blanco. 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 Só que o blanco, ele não é uma palavra do português, né? É uma palavra, se eu não me engano, do espanhol. E aí não dá pra gente colocar aqui. É branco. É branco. É branco. Não, mas branco. É branco. É branco. Não é BL. É BR. É assim, ó. A gente vai mostrar aqui, ó. Como é que escreve. É assim, ó. Branco. É com BR, tá vendo? Não é BL. Parece, mas é com R, tá? Uhum. Vou pensar em outra palavra. A gente vai pra outra sílaba agora. Calma aí. A sílaba? Uhum. Já pra outra. Vou sortear e a gente vai pra outra. Bernardo, você escreveu essas duas palavrinhas aqui? Sim? Não tá. Então, agora é a vez do Davi. Vou sortear uma outra palavra. Deixa eu apagar essa descrição do lado. Vamos ver qual vai ser a sílaba do... Davi. Deixa eu voltar. Vamos fazer o sorteio. Olha só. Davi, tá vendo qual foi a sílaba? A sílaba não. Quais foram as letras? F, S. F, 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 F. Quem pensou em flor? Vou anotar aqui. E você pode me dizer qual é a sua palavra também, Bernardo? Flauta. Flauta, muito bem. Olha só. Flauta. Flauta e flor. Eles arrasaram. É isso mesmo. Eu pensei em Flamengo, em Flamingo, em Fluminense. Flamingo. É. Flamingo. É. Pensei em Chaminé. Chaminé. Chaminé não tem flá, não. Não tem flá, nem flé, nem flí, nem flocos. Eu pensei em flocos. Eu gosto de sorvete de flocos aí. Eu não gosto. Flocos de neve, eu não gosto. Tem sorvete que o sabor é flocos. É um sorvete branco com chocolate no meio. Chama flocos também esse sorvete. Então, agora, o pessoal aí de casa, anota com duas palavrinhas aí no caderno, certo? Flora e flauta. Vamos escrever, vamos anotar. Terminando, me avisem. Vou para a próxima sílaba, tá? O pessoal que está aí também. Eu não fiz, eu não fiz. Não, quando terminar, me avisa. Não vou passar para a outra, não. Só quando terminar, tá? Terminei. Muito bem. Você também, Davi, terminou? Davi? Sim ou não? Eu terminei primeiro que o Bernardo. Ah, então vamos para a próxima sílaba agora. Deixa eu voltar e ver qual vai ser a sílaba que vai sair para o Bernardo. Preparado, Bernardo? Deixa eu trabalhar. Sim, estou pronta. Então, vamos lá. Você sabe esse som aqui, Bernardo? Mas, peraí, a vez do Bernardo, Davi. Daqui a pouco você fala. Tá. Sabe? Bernardo? Eu sei. Eu acabei de fazer a família. Am, am, in, on, um. Muito bem. Esse som é semelhante ao som do A com M e do A com M no final. É a mesma coisa se tivesse um M no final aí. Só que a gente tem que ficar atento, porque tem algumas regrinhas que essas palavras, elas são colocadas dependendo da letra que vem depois, né? Então, tem a regra de P e B, vem o M e tem a regra de outras consoantes, são todas utilizadas o N, né? A gente está super atento nessa questão aí. Então, como o Bernardo falou, então, como o Bernardo falou, esse som é o An, An, In, On e Un. Então, gostaria que o pessoal aí de casa, que vocês estão aqui na sala comigo, pensassem em palavras que tenham algum desses sons aí. Você consegue me dizer uma agora, Bernardo? Acho que infantil, infantil. Infantil, muito bem, muito, 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 muito bem. Eu pensei no modo de TV, que na minha TV tem o modo infantil daí. Eu pensei em infantil, porque tem um in ali, né? Exatamente, olha aqui, ó. Infantil. Infantil, super bem, muito bem, isso mesmo. É uma palavra difícil, né? Davi, você consegue pensar em uma palavra que tem algum desses sons aqui? Davi? O microfone está fechado. Ana! 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 Só que a Ana, Davi, ela é o seguinte. Ela tem esse encontro, porém, se a gente for separar, ela fica separada assim, ó. Olha só. A-na. Só que na hora que a gente fala, a gente fala Ana, né? A gente fala tudo junto. Diferente do infantil, quando a gente separa o infantil, o in fica sozinho, tá vendo? Então, vamos tentar pensar em uma outra palavra em que o in fica assim, ó, juntinhos, eles não se separam, tá? Vamos pensar em uma outra? Olha só, o Bernardo disse a palavra infantil. O infantil, o infantil é uma, o in é uma sílaba e depois o restante da palavra. Deixa eu tentar te ajudar a pensar em uma aí. Vamos lá. Ah, ó, pensei em uma palavra. O dia que passou. O dia que passou, é a dica. Não é hoje, foi antes. Como é que eu falo o dia que vem anteriormente, o de hoje? Alguém sabe? O dia que vem antes de hoje. Vem antes, passou. Como é que é o nome? Ontem. Ontem. Davi? Eu estava falando, só que o microfone estava desligado e ele falou. Ah, eu não escutei, foi mal. Então, mas se você falou ontem, estava certinho. A palavra ontem. Olha só. O ontem, quando eu vou separar, Davi, eu separo o on e deixo tem sozinho, tá vendo? Só o ontem serve. O ano não serve, mas o ontem serve sim, certo? Então, anota aí no caderno aí. Infantil e ontem. Tudo bem. Vocês estão de parabéns, estão acertando tudo? Espera, eu estou fazendo o N. Oi, José. Tudo bem? Já terminei. Tá bom, então vamos lá. Tem que ter prova. Tá bem. Não é prova, não, é mini mapa. Então, por que a senhora tinha dito prova? Eu falei prova? Eu falei prova, eu falei. Eu falei sem querer. Oi, professor. Oi. Não é mini mapa. Ela falou mapa, não é mini mapa. Ah, tá. Eu cheguei. Eu falei. Muito bem. Eu ia perguntar uma coisa para o professor, só que aí eu esqueci que se eu for voltar para a sala, sair do mapa para perguntar para o professor, iria começar tudo de novo. Eu comecei tudo de novo, mas consegui ainda tudo. O que você queria perguntar para ele? Eu iria perguntar o que apoia a sílaba. Ah, a gente vai aprender, tá? Pois é, eu falei. Aí eu falei. Ixi, Maria. Mas ele também não poderia te responder, não. Eu saí para falar com o professor. Após isso, isso caiu no mini mapa, não foi? Policílaba? Uhum. Então, ele não poderia te responder, não. Você vai aprender páginas, mas ele não poderia te responder, tá bom? Eu queria perguntar só o que significava. Mas ele não pode responder, porque eu estou fazendo o mapa. Ele falou assim, o que você vai entender. Aí ele te dá uma dica. Aí não pode, tá? Então, vamos continuar aqui. Olha o que eu tenho aqui, o resto é um. Tá bom. Guarda aí agora, Davi. Depois você brinca com esse brinquedo. Vamos continuar aqui, ó. Como é que está sendo, meninos? Eu estou chamando um de cada vez, sorteando as sílabas. E eles têm que dizer uma palavra. A gente está anotando essas palavras e estão colocando elas no caderno, certo? Já foi o Davi, já foi o Bernardo. Agora eu vou chamar o José, que foi o primeiro que voltou. Deixa eu apagar o que já anotei aqui na tela, para a gente começar de onde o José vai... Deixa eu rodar aqui, peraí. José, preparado? Uno? Deixa eu voltar. Vou girar e vai aparecer uma sílaba para você. Peraí. Ó, deixa eu virar elas aqui. Essa é a família do A com S. Você sabe ler essas sílabas que estão aqui na tela para mim, José? As, es, is, os, us. Muito bem. As, es, is, os, us. Você consegue pensar, José, em uma palavra que tenha essa sílaba? Estava. Estava. Estava, muito bem. Estava é um verbo. Vou... Eu pensei em uma. Estava. Estava ou estava? Qual que você quer que falasse? Estava mesmo. Tá, então vai ser estava. Certo? Bernardo, me fala a palavra que você pensou, hein? Os meninos. Ah, mas você pensou em uma palavra, hein? Ó, não é uma palavra. Mas você pensou em uma frase, quase. Os meninos. Vamos tentar pensar... Em os não está errado, não. Mas vamos tentar uma palavra mais prática em algum objeto, em algum... Não sei, em algum utensílio. Vamos tentar uma outra coisa. Estátua, professora. Estátua. Muito bem, ó. Estátua. Certinho. Davi, fala para mim, qual foi a palavra que você pensou? Estátua. Davi? Pensei em duas. Peraí, é só uma, José. Só um minutinho que o Davi quer falar. Fala, Davi. De novo, não está desligado. Os. Os o quê? Os. Eu tenho do justiço, então, eu falo os no final. Ah, tá. Entendi. Mas aí é uma palavra estrangeira, né? Para a gente, os é quando tem uma coisa que é, por exemplo, no masculino. Por exemplo, o Bernardo falou os meninos. Os meninos estão ok. Os celulares, então, a gente coloca, quando é plural de alguma coisa, quando o O vem antes, a gente coloca esse S aí no final. Mas quero que vocês pensem em palavras maiores, tá? Um, super senso. Oh, Elis. Não, dizem Elis. Pessoal, pessoal, peraí, está um pouco confuso. Peraí. Eu vou chamar um de cada vez. E quem já falou uma palavra, não tem que falar outra, é só uma, tá bom? Ó, o José já disse, o Tomás já disse, eu quero que o Bernardo tente pensar em uma outra palavra. E o Davi acabou de falar uma, que é Elias, e ele está certo. Por quê? O Elias escreve assim, ó, H-E-L-I-A-S. Aí o som de A fica no finalzinho aqui, né, Davi? O professor é o sobrenome do nome dele. É, é o segundo nome dele, na verdade. Não é o meu sobrenome, é o meu nome. É o nome. Só que aqui o meu sobrenome, também tem espaço. Só um espaço. E também o meu nome, também tem um espaço. É por isso que eu coloquei, coloquei um outro o meu nome. Muito bem. É que o nome dele é composto, é Davi Elias. Muito bem. E tem um A aqui no final. A Vitória que acabou de chegar, Vitória, está sendo assim, ó. Estou chamando o pessoal e eles estão pensando em palavras que tenham esse som, essa família silábica aqui, ó. Que é do As, Es, Is, Os, Us. O José me disse Estava. O Tomás me disse Estátua. O Davi me disse Elias. Não tenho a vida ainda. Não tenho a vida. Espera aí, Tomás. E falta o Bernardo. E se você quiser dizer alguma palavra que tenha esse som, também pode, tá, Vitória? Você consegue pensar em alguma? Eu pensei em uma, mas eu acho que tu não sabe falar. Escrever. Enica do Milênio, eu acho. Eu não sei. Não entendi. Repete. Enica do Milênio. Enica do Milênio. Isso é uma palavra? Não sei. Um objeto, eu acho. Um objeto de um desenho. Ah, tá. Tirei de negação. Então, eu não conheço. Não conheço. Nem sei como é que escreve isso daí. Mas aqui, ó. Vamos pensar em uma coisa mais concreta. Uma coisa que a gente tem em casa. Por exemplo, quando a gente não consegue subir em algum lugar, a gente pega o que pra subir? Quando o local é alto. Escada. Escada, Davi. Muito bem. Escada. Eu ia falar escada. Escada tem o ez aqui, ó. O mesmo ez aqui. Aqui tem o ez aqui de escada. Certo? Oi, Vitória. Aqui é... Não, não é sa, se, 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 se. Esses sons aqui, Vitória, é as, es, is, os e us. Repete pra mim. As, es, os. Os e us. Não veio pra falar, mas não é. Não é do... É... Era esse último aqui. Eu pensei na palavra, mas não é. Qual que você pensou? Usar, mas não é. Era... Usar, ele vai ter o u e o s. Só que é o seguinte, ó. Quando a gente vai separar, a sílaba us, ela não fica junta. Ela fica assim, ó. Fica somente o u, tá vendo? E aí não dá pra ser utilizado, entendeu? Eu vou ler a noite. Uhum. Isso aí. Uma outra coisa, pessoal. Aquela coisinha que brilha lá no céu. Tem várias, às vezes, quando não tá chovendo. Estrela! 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 Muito bem aí, ó. Ah, eu ia falar estrela! Mas se você entendeu e viu que é estrela... Tá bom. Estrela, escola... O que mais, gente? Espaço... É... Tem muita coisa. Espada! 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 Eu sei! Espaço! 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 Verdade, verdade. Então, vamos fazer assim, ó. Tem muitas palavras aqui já. Já tem cinco palavrinhas. Vamos copiá-las no caderno, para a gente poder ir para a próxima sílaba? Vamos lá, José, Davi. Copiando as palavras que estão na tela aí, hein? São palavras grandes. Eu sei escrever as palavras que estão ali ao lado. Exatamente. Oi, Tomás. Eu vou ser o próximo? Você não foi ainda, né? Não. Exatamente. José, já copiou as palavras? José? Como todo mundo estava falando, estava escrevendo. Ah, muito bem. Adiantou o processo, né? Então, o restante da turma, escreve aí. Para depois ser a vez do Tomás e depois a vez da Vitória, que ainda não participou da brincadeira. E depois, se a Letícia não chegar, meio atrasada, é a Vitória. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Acabei. Acabei. O professor, já que na hora que eu vira falar, acabei, eu também deixei o microfone desligado. Estou pensando que estava aberto. Entendi. Um, dois, dois. Consegui. Consegui, professora? Consegui fazer a espada também. Muito bem. Você fez além do que eu escrevi aqui, né? Muito bem. O quê? Davi, já copiou, Davi? Está vendo alguma espada ali? Não. Já copiei. Primeiro que todo mundo. Beleza. Vitória, terminou também? Eu terminei, mas a gente vai fazer, tipo, mais. Vamos. Vamos. Agora é a vez do Tomás. Depois a gente vai encerrar com você, tá? Vamos lá. Tá. Deixa eu apagar o que eu já escrevi aqui, como todo mundo já escreveu no caderno. E aí, agora eu vou voltar e vou girar para ver qual vai ser a letra que vai cair para o Tomás. Tomás, fácil, fácil, hein, Tomás? Deixa eu virar aqui. Tomás, dê para mim. Quais são essas sílabas aqui que o CH formam? Chá, xé, ti, xó, chu. Uh, muito bem. Então, vamos lá, Tomás. Uma palavra que tem algumas dessas sílabas aí. Consegue pensar? Vai ser um... Mas, professora, pode ser o nome de uma pessoa? Pode, pode ser o nome. É, tipo, é um desenho que eu... Chocolate! Chávez. Pera aí, pera aí, pera aí. A vez do Tomás. Vou chamar um por vez. Levanta a mãozinha aqui para conseguir pensar em uma palavra, tá? Vai lá, Tomás. Pode continuar. Chávez. Chávez. Chávez, adoro. Chávez é um desenho. É a chave, chávez. Aham. Dentro de Chávez. Porque eu assistia, mas aí parou de... Não parou de... Não tava aparecendo... Não tava aparecendo mais, então... Aí, nunca mais eu saque mais. Entendi. E o Chávez também era um seriado, onde além de ter desenho, tinha personagens de verdade, sabe? Eu também adorava quando eu era criança, na idade de vocês, assistia muito. Chávez. Muito bem. Eu também assisti muito. Ele é muito engraçado. Chávez. Aham. Legal. O próximo agora, tem alguém com mãozinha levantada e quer me falar uma palavra? Bernardo. Qual palavrinha com CH, Bernardo, você pensou? Chocolate. Chocolate. Quem que não gosta de chocolate, hein, gente? Chocolate. É tudo de bom. Ô, professora. Oi. Eu, às vezes, é tipo, eu sou chocolate fraco. Eu também sou. O meu ponto fraco é o doce, Vitória. É o chocolate. Chocolate. Eu não gosto de doce, mas eu gosto de chocolate. Eu sei que o chocolate é um doce, mas eu não gosto de doce. Eu gosto de chocolate. Chocolate é um doce. Tem. É que o chocolate tem uns que não são enjoativos, né? Tem uns que são meio amados e tal. E aí não é tanto doce, né? Chocolate amargo eu não gosto de chocolate, tipo, chocolate amargo. Eu tô bem. Chocolate amargo eu não gosto. Eu não tô amada. Mas se tiver só chocolate amargo... Ah, chocolate amargo eu não gosto. É bom meio amargo, né? Ô, professora. Então, fala no ar, peraí. Só se tiver só chocolate. Se tiver só chocolate amargo, aí eu como. Mas se tiver outro, eu não como, não. Aí eu não como chocolate amargo. Então, vamos lá, vamos lá. Microfones desligados. O Bernardo falou chocolate. Agora eu quero uma palavra com CH do Davi. Davi, uma palavra com CH. Chato. Chato. Chato sem CH. Muito bem. Mais alguém com alguma outra palavrinha que tenha CH? Eu. Já falou, ué. Não vale. Mas xixi não é com CH, tá? É com CH. Não é xixi. Eu falei chuchu. Ah, chuchu. Chixi. Foi mal. Deixa eu ver se tem mais alguém com outra palavra. José. José, uma palavra com CH. Xadrez. Ah, xadrez. Xadrez é com X, José. A gente confunde muito, gente. Isso é muito comum. A gente confundir palavras que têm o som de X. Às vezes é com CH e às vezes a gente acha que é com CH e é com X. Por quê? O som é idêntico. C-A é chá. Ó, C-A. C-A. C-H é chá e X-A é chá. Então a gente sempre vai confundir. Então a gente só vai ter essa certeza praticando muita escrita, lendo bastante coisas, tá? Mas o xadrez é com X, tá bom, José? Mais alguém com alguma palavrinha que tenha CH? Levanta a mão pra mim. Não? Acabou. Então tá. Então vamos anotar essas três palavrinhas do caderno, tá? Chaves, chocolate e chá. Todo mundo anotando. Oi. O professor também tem... Calma aí, deixa eu ver. Eu tava falando, eu tava anotando, então. Eu escrevi chuta. Professora, chuta? Chuta? Chuta. Chuta vale também. Mas vamos anotar só esses três? Porque aí dá tempo da Vitória aí uma vez e também da Letícia aí de novo, certo? Eu acho que eu vou colocar chuta também. Eu vou colocar chuta também. Tá. Então vamos anotar esses aí. Daqui a pouco que a vez é Vitória. tá bem? Tá bem? Tá bom. Acabei antes de estar dormindo. Vou fazer assim, ó, já que a Vitória terminou, eu vou deixar as palavrinhas aqui do lado, para quem ainda não fez, e vou soltear uma sílaba para a Vitória, para ela já começar a pensar, e depois eu apago aquela outra que está lá do lado, tá? Vamos lá, Vitória. Vou voltar aqui, vou girar para ver qual vai ser a que vai cair para você. Essa já caiu aquela hora? Já, vou eliminar essa, tá? Vou pegar uma outra. Vou voltar. Vamos mais um. PL, Vitória. Deixa eu virar aqui para a gente ver quais são os sons dessas sílabas. Você consegue ler para mim, Vitória, essas sílabas aqui? É pra, 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 pra. Exatamente. PLA, PLÉ, PLI, PLO, PLU. É difícil, né? Quando eu falei já, já veio uma aqui na cabeça, né? Já veio uma na cabeça. Então me fala, qual foi que você pensou? É da... do PLA. Qual? Do PLA, do primeiro do PLA. Qual foi a palavra? PLACA. PLACA. Eu pensei da mesma palavra, Vitória, a gente trocou pensamentos. A primeira que veio na minha cabeça foi essa. Eu achei uma. Fala aí, Tomás. Plutão é o nome de um planeta. Exato. Era um planeta, né? Agora ele não é mais considerado um planeta, não, mas ele continua existindo. Eles, eles, eles tiveram umas novas regras aí, que ele foi excluído da sociedade dos planetas, mas ele continua existindo. Mas ele, ele pertencia. Na minha época de escola, era nove planetas. Hoje em dia são só oito, mas antes existe, viu? Plutão, muito bem. É, mais alguém consegue pensar em alguma outra palavra? Já podem ir anotando essas aqui que estão do lado, hein? Eu sei, eu sei, eu sei. Então me fala, me fala, Davi. Eu sei, ó. É planeta. Planeta. E também anota a planta? Deixa eu colocar só uma, porque não está muitas palavras para anotar. E aí pode ser que mais pessoas pensem em outras palavras. O Bernardo pensou em mais uma. Fala, Bernardo. Mas planta está certa também. Não, eu não pensei em nenhum. Bernardo? Eu não pensei em nenhum. Ih, acho que eu trazei. Uma coisa. É que o Bernardo pensou em nenhuma palavra. Ah, tá bom. É que estava com a mãozinha levantada, a gente tinha falado para falar. Letícia, José, consegue que eu tenha falado pra dizer? Acho que eu fiquei com a mão levantada naquela hora que eu fui falar chocolate. Tá bom, acontece. Não tem problema. Acontece. Tô aí. José? Consegue pensar em uma palavra que tem esses sons aqui? Não pensei em nenhuma, por quê? Porque a linha do meu canderno não acabou. Eu não vou virar. Não pensei, não consegui. Tá bom. Letícia? Mais alguém? Você consegue pensar em uma, Vitor? Consigo, sim. Eu pensei em dupla. Eu pensei nessa também. Dupla. Ô, professora, dá pra escrever esse plato? Plato, porque tá... Porque na história... Na turma da Mônica, o Seboni troca o R pelo L pelo L. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Ele troca o R pelo L, né? Tudo que tem R, coloca um L no meio. Verdade. Dupla, dupla é uma boa também. Mas vamos ficar só nessas três, então, por enquanto? Qual a outra? Eu pensei em pluma. Que é pluma. Pluma. Que é pena pra estar queimando a pluma, é a mesma coisa que o pessoal. É o nome mais chique, digamos assim. Aham. Eu pensei em Plínio, que é o nome de uma pessoa. É... Plínio é só um tipo. Plínio. Plínio. É o nome de uma pessoa. É. Plínio é só um tipo, que tá acendendo a luz, mais ou menos. É, verdade. Oi, qual é a outra palavra? Ô, professora, eu tenho uma palavra, só que ela fica um pouco ao contrário. Mas me fala, qual é a palavra que está certa? É primo. Mas ele é plato, é primo. É, aí no caso, ao invés de um L, ele seria uma ERG aí no meio. Aí seria primo. Entendeu? Mas é fácil. só que o invés de L e ER, certo? Agora você levantou a mão da... Pode ir lá, Fernanda. Eu vi, professora. Pode ir lá. Pessoal, todo mundo já copiou essas três palavrinhas aí? Placa, Plutão e Planeta. Então, agora é a vez da Letícia, para a gente poder finalizar nossa aula. Vamos ver qual vai ser a segunda que vai soltear. Não, eu copiei Plata, Plutão, Planeta, Plata e Plato, que é esse que eu falei. Plato? Que é que eu falei do Cebolinha lá. Ah, tá, tá. Mas ele deu uma palavra errada, na verdade, né? Ô, professora, você fala palavras que você estava pensando? Eu pensei em placa e dupla. Foi o que o Vitor e a Vitória tinham pensado. É... De novo? Agora é a Letícia. Letícia, vamos lá. Você consegue ler para mim, Letícia? Vocês estão aqui na tela? Ó, deixa eu virar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu virar. Muito bem. E aí, Letícia, você consegue ler para mim? Pra... 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 Muito bem. É uma cílula bem completa. Ô, professora, a gente já fez esse. O FR, não. A gente fez o FL. A gente fez o FL. Agora é FR, tá? Letícia, você consegue pensar em alguma palavra, Letícia? Que tenha esse som aí? FR... FR, RAKA. FR, RAKA. Muito bem. FR, RAKA. Deixa eu anotar aqui. Eu sei uma prova. Tá, deixa eu anotar da Letícia threaten первo. Seria, Letícia, ó. RAKA. Muito bem. Fala, Tomás. refri refri? é não, não tira o refri é fruta fruta, muito bem fruta tem fruto fruta mais alguém com alguma palavra que eu coloque aqui na tela pessoal Davi, tem palavras, Davi? eu vou pensar agora tá bom você pode pensar Bernardo, Bernardo não, Bernardo saiu Tomás tem um monte Tomás falou fruta na verdade eu quero agora é verdade Vitória José não falaram? Consegue pensar? a gente falou qual é a palavra? começa com a FR, pessoal porta eu peguei, galera porta porta é do carro não, mas é frá, fre, fri, fró e fru olha aqui na tela eu tenho duas mas peraí você já disse eu quero pessoas que ainda não me falaram palavras tá? quero palavras aí se ninguém conseguir falar eu te chamo de novo tá bom? é que eu é é que eu disse fró só que eu tenho dificuldade com o R no meio eu sei mas qual é a palavra eu já entendi a palavra repete é frota é isso? frota? sim, do carro a frota de carro né? frota de caminhão é isso, né? eu tinha entendido porta por isso que eu falei que porta era com PR P-O-R, né? na verdade é isso aqui, né Davi? olha aqui o que eu escrevi na tela frota, sim tá bom desculpa, viu? mas tá certinho frota, muito bem é Vitória você consegue pensar em uma, Vitória? eu tenho eu tô tentando lembrar de alguma mas eu não consigo tá bom acontece José, é você José, você tá com o celular na mão? não, eu tô escrevendo se você tiver com o celular por favor, deixa ele aí de lado você pode voltar pro seu telefone não, eu tô com isso não eu tava escrevendo algumas palavras tá, então me fala uma palavra em FR aí tem FR, FR, FR e FR or Cru você é que você saiu em alguma? Pro prova ta prota prota já foi falado, José tá na tela já foi falado, José tá na tela você não tava prestando atenção na aula, né? tava no celular aula, né? Eu não tenho celular. Então tá bom, então. Então presta atenção aqui, tá? Professora, pra mim tá fazendo eco. É, eu também vi que tá fazendo eco. Acho que era o microfone do vídeo, pra dizer que. Freia. Freia? É freia ou freira? Freia. Tem trem de carro, como ele já perde o trem lá. Tá, então vou colocar freio. Certo? Freio? Tá correto. Muito bem. Pessoal, então vamos anotar essas quatro palavrinhas aí. Eu tenho celular. Tá bom. Letícia, você tinha pensado em mais duas, né, Letícia? Pode me falar. Eu só não vou anotar aqui na tela, tá bom? Me fala qual foi. Refri e freezer. Refri e freezer. Eu tinha pensado em freezer também. Freezer também vale. Deixa eu ver o que mais. França, que é um país, né? Tem um frá ali. Frango. 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 Coco? 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 Coco. 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 Coco não, Davi. Aí você viajou. Coco. É que eu estava brincando. É que eu morro. É que eu morro. Ele estava brincando, gente. Foi uma brincadeira do Davi. É que eu morro. Coco, na verdade, C-O, né? C-O, C-O. Certo? Gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo copiando essas últimas palavrinhas aí. Vamos. Mas como eu vou copiar? Eu copiei. Aí eu esqueci tudo. Eu esqueci onde eu estava. E agora? Acabei. Pronto. Ah, não tem problema. Separou de qual? Tenta ler que você está aí. O professor, a gente vai ter que ir para receber. Ah, falta eu escrever mais duas. Tá. Prota e freio, né? Então escreve aí. A gente já vai para a retrospectiva, tá, Tomás? Hoje foi um pouquinho mais longo por causa do minimapa, né? Se fosse só o F, o F e o A, aí eu ia falar foca. É, mas aí foca, a sílaba, essa palavra foca, são as sílabas simples, como eu falei no início da aula. Essas complexas aqui, geralmente, tem duas vogais ou duas consoantes e uma vogal só. Elas têm um pouco mais de dificuldade para a gente poder pronunciar e até também para a gente aprender. Porque a gente aprende primeiro somar simples, né? É unindo todas as consoantes junto com todas as vogais. E de forma simples, depois vai sendo dificultando e por isso são chamadas de sílabas complexas. Professora. Oi. Posso beber água? Você não consegue esperar, não? A gente vai finalizar agora, nesse momento. Tá bom. Aguarda mais um pouquinho aí, tá? Já está quase acabando. A professora, você sabe quantas faltas? Nenhuma. Como você sabe? Eu sei que você é rápida. A professora já acabou. Certo? Então vamos lá. Não, eu vou cortar 10. Já fizemos, de certa forma, a nota retrospectiva, porque a gente viu as sílabas e acabou praticando na escrita, né? Então a gente escreveu várias palavras que tinham aquelas sílabas complexas. Como eu falei pra vocês, logo no inicio da aula, a diferença das sílabas complexas para as sílabas simples é porque elas têm mais de duas letras, não é isso, Davi? Davi que me falou que elas podem ter três letras ou mais essas sílabas, não é? Então hoje nós aprendemos o que são sílabas complexas. Eu quero que alguém me responda. Qual a diferença da sílaba complexa para a sílaba simples? Quem sabe me responder? Eu. Então me fala, Davi. Professor, a diferença para a sílaba complexa, para a sílaba simples, é as quantidades. A quantidade de letras, né? Sim. Muito bem. A sílaba complexa, geralmente, tem duas, né, Davi? E as complexas, elas têm três letras ou pode conseguir ter até quatro letras também, né? Dependendo aí da sílaba que a gente for formando. Hoje nós aprendemos de três. Então a gente tem muitas palavrinhas com sílabas complexas e também escrevemos muitas palavrinhas que são compostas por essas sílabas, certo? Eu adorei estar aqui com vocês. Agora eu vou falar com o pessoal que está aí em casa acompanhando a gente. Se caso for alguma dúvida, pode mandar a sua dúvida que nós, líderes, iremos responder. Você pode mandar a sua dúvida em qualquer rede social, em qualquer formato. Pode ser vídeo, foto, desenho. O importante é que vocês lembrem de marcar arroba licença e dúvida. A gente está aí na grande maioria das redes sociais, Facebook, Instagram e também no Twitter. E eu fico muito feliz com a participação de vocês, tá bom? Pessoal, vamos descansar um pouquinho. A gente se encontra na próxima aula, então, tá bom? Até amanhã. Tchauzinho. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor.